E quem realizou o Enem ano passado já pode conferir as notas na página do participante que aparece aí na sua tela. A divulgação seria amanhã, sexta-feira, dia 11 de fevereiro, e foi antecipada para ontem à noite. O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil e também é aceito para ingresso em universidades de outros países, como Portugal.